Tudo certo aqui, diretor? Cinegrafista, tô bem? Beleza. Agora vai! É a EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal, beleza? Eu sou Leandro Alarcon e vou trazer aqui no canal da Agência Brasil tudo sobre a participação do time Brasil lá no Japão. Olha, eu queria estar lá em Tóquio, viu? Mas como eu não consegui isso ali, tô por aqui mesmo. Segunda, sexta-feira, no final do dia, eu vou trazer pra você um resumo do que aconteceu nos Jogos e te passar também a agenda e a expectativa para a próxima madrugada de Olimpíada. A gente vai falar sobre curiosidade da cultura japonesa, acompanhar a classificação do Brasil no ranking olímpico e falar sobre os esportes presentes lá em Tóquio. Mas deixa eu falar também um pouquinho sobre mim. Olha, eu já fiz de tudo, viu? Desde o futebol, como a maioria dos brasileiros, corrida de rua, esse aí, inclusive, sou eu, numa meia-maratona até escalar vulcão. Mas acabei mesmo me filmando no mundo das lutas. Olha aí o Ichikimono. Mas como eu nunca tive muito talento, acabei virando jornalista mesmo. Lamentações à parte, fique ligado aqui no nosso canal. Se inscreve, ativa as notificações, porque aqui você vai ter muito conteúdo, muita informação do Brasil lá em Tóquio. Beleza, galera? Então, sayonara!